Eu vou diria essa, não quero jogar outra de chaco não O pimp parece um ratinho, mano Diria rapo, hein? Flash no F? Não, a flash é no D, pô Mano, a tru da tru é que quem flash é no F Entra na piscina pela escadinha, velho Essa é a tru da tru Flash no D é mais perto O D não alcança E o reflexo é mais rápido E D é desdeterminado É um flash que o cara flash não trola Ele vai lá e... Rapaziada, o pau vai comer esse game, hein, mano Nossa, essa música é bombom, dá até um flash D de dash, dash igual a flash Exatamente Na verdade, o dash é se deslocar O flash é se teletransportar Mas a ideia, a intenção foi boa É flash no D de determinado, rapaziada Flash no F é F de fodeu, mano Não vale a pena deixar no F Você já vai deixar o flash no F Significa que fodeu, você vai dar um flash fodeu, porra Não, deixa o flash no D de deu certo, tá ligado? É, D de dano Flash no D, pra dar dano A rapaziada que usa o flash no F não consegue dar dano no F True da true F de free fire, por isso dá merda É A true da true é que o F tinha que ficar no S S de sub, né True da true da true F devia até no M de mercenário kappa Que isso? Não urge de mim Eita, meu bot já tá passando uns perrengues lá Opa, humilde Eco TP, GPF, dale, dale Nice, Kindy Ah, isso aí foi muito worth Só não dá ali, rapaziada Caralho, até o bot embrasou ali Ai, quase Fizão tiltou, hein, mano Ô, pipi, mento Se você falar que o Chaco tem pipi pequeno Te dou 10 real Chaco não tem pipi pequeno Tem minha água, hein Aê, valeu pelos 100 bits Tem certeza Eu vi esses dias Parecia o coiso do ouro Que isso? Mano, esses caras são muito doidos, viu Filho e Deus Pelo amor Quem não concorda É desumilde Vale, valeu pelos beats, meu parceiro Tá perdoado Sabe como é que é, né, o Chaquinho? O Chaquinho é o Chaquinho Vamos de ler de ânsia, rapaziada Aí dilutou o GP Aí o GP ficou meio triste esse porra, hein 0-6 já, velho Ah, é aqui, rapaziada O GP foi mid, coitado Ai, velho, trollei Nossa, o GP tá tiltado, velho Vai ultar não, seu arrombado Ô, pimp, biribiri Se você fizer um insta É que eu dou o resto dos meus beats Ok, respeitar a play Tô louco, mas eu já fiz um no top ali no GP Aí diz o Mild Eu de rio, hein Mas tava... Ô, mas muito obrigado pelos beats aí Paulo Meu amigo, mas aí Ai, que raiva, mano Quase que eu saí vivo Eu devia ter usado o W pra me shieldar Se eu não pegasse o Arauto Eu ia ter o Ard pra fugir Eu peguei o Arauto Pô, o Jarvan tá full tank, velho O que é isso, rapaziada? O que que houve? Meu bom, rapaziada Tá up mid by the way É isso, rapaziada Esse aqui foi Frielo Ainda bem Mano, o Echo entregou muito no TP dele, velho Aê, quero meus beats Nice Boa, rapaziada Frielo Então tá bom O GP contou Aí Acabei de mandar seu Insec Humilde Uma ótima tarde a todos Lembrando que quem quiser participar É só brotar aqui Discord.gg barra Pimpimenta Os subs que tiverem a conta vinculada É só entrar na sala de sub E os versos que quiserem participar do último X1 valendo 2K de RP é só entrar Falou Nossa, susto do caralho que você me deu, hein Puta que pariu E aí, sua alegria? Ah, sua alegria Queria o X1 como, Luca? Ah, você que escolhe, mano Se você quiser espelhado Não, vou deixar você escolher Se quiser que eu escolha Eu vou escolher Cada um pega o que quiser Ah, vamos Vamos espelhado, então Qual herói você quer jogar? Bardo Bardo é pico Você é bem sup mesmo, Luquinhas? Ah, sou meio bardo, cara Eita, rapaz Sou meio bardo e mono GP também De mono banho meu bardo, né? Aí eu tô no trotozinho, meu mano Ah, nem tá, cara Faz tempo que eu jogo X-Ball Eu sou mono TFT agora Ah, mas você é mono bardo Não sei o que eu tô fazendo aqui de bardo Lembrando que é seed farm Solada, duas barricadas Na teoria os sinos não pode pegar, né? Não pode? Só os que iam aparecer aqui na lene, tá ligado? Não tô com um bom pressentimento Melhor que eu, pô E dá, Alex É, tá aí Pira enrolada Quase, quase Aí foi, faltou mecânica É nóis, Luquinha Satisfação Cara, ainda bem que eu rolei Quase, hein, mano Ó, faltou pouco, hein? Falou, Cuquinha? Bom dia Bom dia E aí, meu parceiro Só alegria Como diz X-Zunzada? Tá confiante pro X-Zun ou não? Ah, eu tô com o meu melhor herói Mas o meu melhor herói Não é tão bom Peguei o item errado Meu Deus Você tá querendo esses 2k de RP Ou? Tanto faz Já viu que você tem uma skin aí Tava portando aí É, tô mais pela gameplay Você é bem-mid mesmo? Não Rapaz Passou aqui, tá meio caótico Aí, Billy trolando, né? A vontade de rir é grana Mas a de chorar é mais... É isso Billy derrota Esse é o momento, velho Aproveita Não, aí eu dou o sub Pra patrocinar o RP pra mim, né? Maior investimento que eu já tive Na minha vida Eu vou ficar pobre ainda nesse É isso Obrigadão por participar, meu mano Parabéns aí pela vitória Obrigado Vamos juntos Vamos olhar Vai, rapaziada Já vem aí, rapidão Do banheiro, rapidão Chamar o último sub aqui, é nóis Chamar o... Quem que eu vou chamar? E aí, Michael? Michael, Michael Tá vindo, Michael Chamar o Rafazê, então Ô, Play Lucas Chamar o Play Lucas, vai E aí, Play Lucas Tá aí, meu parceiro Opa, 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 opa E aí, meu parceiro Sua alegria? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo Tá me ouvindo? Eu tô, eu tô Tá confiante pro X1 De a 2k de RP? Bronze 1 Tá querendo X1 como? Pode ser espelhado Vamos de Darius, Sada O que que te levou a dar o sub, Luquinhas? Ah, pela diversão do... Da Twitch, saudade, né? Humilde, saudade Bom, vamos que vamos E aí, Luquinhas? Há quanto tempo você acompanha a live já? Dei que tu foi pra clube, deu, parei E agora eu tô voltando E o que que você mais curte na live? Tá travando Alô, Luquinhas? Alô, 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 alô Olá, alô, alô O que 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 você mais curte na live? É gameplay, gameplay de qualidade Humilde Tá me ouvindo? Tô ouvindo Manda um salve aí, mano Eu sou seu fã Não, você é meu fã? Nossa, mas eu também sou teu fã É, aí Tá querendo esses 2k de RP Ou você vai ser humilde? É, se eu ganhar, eu quero Mas se eu perder É só na gameplay de qualidade É isso, então Caralho, tu tem um cachorro, mano Olha o dancinho Olha o dancinho de qualidade Brasileira Você que ensinou ele a dançar? Eu ensinei, velho Caralho, velho Eu sou profissional, velho Testemunho é a verdadeira força Luquinhas, tá aí? Quem manda um salve? Quer perguntar alguma coisa? Sou Eu quero Chame uma ambulância, velho Oi? Por quê? Isso aí, Luquinhas Obrigado, obrigado Obrigado por participar, meu parceiro Tamo junto, tá aí Espero que você continue Curtindo bastante a live Alô? É nóis É nóis, é nóis Satisfação, dale Vai, rapaziada Vou reiniciar a live aqui rapidão Que eu acho que ainda Não acertei o servidor Tá droppando um pouco O próximo É... Vai jogar Entra na sala de viewer aí Que eu já vou puxar Então É, rapaziada Vou chamar o próximo viewer aqui Vai aqui na sala de baixo Aleatório Vale Terra de Arranha-Céu É a mente de Babel LXRD LXRD LXRD